E aqui no Baratão dos Tapetes você encontra o nosso TVC Shopping. Você encontra produtos de qualidade com excelentes preços e a Alessandra estava com saudade de você. E a gente sabe quando você aparece na telinha, muitas novidades estão chegando aqui no Baratão dos Tapetes. Primavera, verão, também um colorido na loja, você está linda. Conta para a gente, para a gente se inspirar também, para dar aquela repaginada no ambiente que mais agrada toda a família. Para entrar a primavera, nós já temos ofertas sensacionais para você. Lençol com elástico a partir de R$ 15,90. Material 100% algodão. Também para você que quer renovar a sua casa, eu tenho jogo de banheiro. Para você que tem aquela tampa um pouco maior ou quadrada ou num formato diferente, tampa com elástico. Material maravilhoso, várias cores e modelos, R$ 39,90. Tenho também joguinho de banheiro tradicional a partir de R$ 5,99. É mesmo? Balança a tela aí, gente. O preço realmente cabe no seu bolso e muito mais opções para você. Olha só, eu tenho uma cozinha que precisa de um tapetinho, de um joguinho. Tem também em promoção? Tem o jogo de cozinha, tapete de jogo de cozinha, aquele joguinho 3 peças tradicional a partir de R$ 9,90. Também temos vários outros produtos para você poder aproveitar na sua cozinha. Para o pessoal que quer assim, agradar o maridão, né? Seu marido gosta do Flamengo, do Fluminense, do Vasco ou do Botafogo, aqui tem um presente que ele vai adorar. Toalhas felpudas lindas demais. Excelentes as toalhas que nós temos. Para você que agora vai aproveitar que está iniciando o calor para poder colocar ela esticada na praia, estampas novas da Dóler, maravilhosas, a partir de R$ 29,90. Está sem grana, tá? Ah, não tem problema, não vai trocar o estofado, seu marido não quer pagar para você, mas aqui você pode mudar o visual da sua sala com um chale no sofá, que é o máximo, o designer moderno e todo mundo vai gostar. Para inovar a sua sala e para você também que quer dar uma repaginada ou tapar aquele defeitinho, chale de sofá a partir de R$ 28,90. Várias cores, várias estampas, é para aproveitar. Aproveitar mesmo. E você de casa, não perca tempo. Não conhece o Baratão dos Tapetes? Vai conhecer agora. Uma loja ampla, com muita variedade. Você encontra toalhinhas de prato, conjuntinhos para o quarto do seu filho. Aqui, na verdade, você vai fazer a alegria de toda a família. Deixa aqui também a sua lista de casamento. Com certeza você vai amar os produtos e vai economizar também. Em quantas vezes vocês parcelam? Olha, a gente está com a promoção de verno ainda funcionando. Até 10 vezes sem juros. É para você aproveitar e comprar tudo para renovar o seu ano de 2016. Isso mesmo, antecipe suas compras. Faça sua festa aqui no Baratão dos Tapetes, porque aqui é barato mesmo. O endereço para você, eu falo agora. Praça Getúlio Vargas, 186, em frente à rodoviária urbana. Não tem como você errar. Corra para cá, pagamento à vista, desconto mais do que especial. Você sabe que a gente mostra para você o que é de melhor na nossa cidade. E a Inova Confeitaria e Sorveteria tem tudo o que você precisa. Aqui você pode montar o seu kit para a sua festa empresarial ou a festa do seu filho. Além disso, tem lanches deliciosos para você e para toda a sua família, porque tem a lanchonete especializada. Além de produtos fresquinhos, sempre para você, também tem sanduíches naturais. Tem um lanche também que é promocional. É isso aí, nós temos a promoção de salgado com guaravida, que sai a R$ 3,00. E para quem não conhece ainda, a Inova. A Inova é uma loja ampla. Você vai se sentir super bem aqui, vai adorar o atendimento. Porque você sabe, aqui sempre inovando. Isso mesmo. Como o nome já diz, a Inova procura inovar na Alberto Brown, e trazendo a Sorveteria Aquilo, com 38 sabores para você se deliciar. A qualquer dia, a qualquer horário. Porque um dos nossos diferenciais aqui é estarmos abertos segunda a segunda, das 8h às 22h. Aos domingos, das 9h às 22h. Então dê uma olhadinha nesse espaço que é super bacana para você se deliciar. Não somente com o sorvete ou com o lanche. Também tem aqui muitos picolés, tem a paleta mexicana. Também, você que gosta de fazer festa, aqui tem um espaço garantido para você. A loja, ela é bem ampla. Então quando você chega aqui, não dá para você observar. Mas lá no fundo, lá no finalzinho da loja, tem a sessão para os artigos para a sua festa. Então, agora a Inova preparou para você, cliente especial, uma super promoção que na compra de descartáveis ou então produtos, artigos para a festa, uma super promoção de 15% na compra em dinheiro. Ou então 10% na compra no cartão, na boca do caixa. O açaí está tendo uma boa aceitação, a procura está sendo bem grande. Nós temos em duas versões, na versão copo e na versão também vitamina. Então o cliente tem essas duas opções, né? Copo de 200ml, 300ml e 500ml. Então, viu, só para você, aqui é o lugar certo. A Inova, Confeitaria e Sorveteria, fica aqui na Avenida Alberto Brown. E você vai encontrar a Suzane, a Fabíola e todo mundo que trabalha aqui com muito carinho, né? O seu João, o seu Álvaro também apoiando, dando aquelas dicas para que a gente possa fazer o nosso programa ainda melhor para atender você, cliente. E você está assim como eu, sem crédito no celular, não sabe o que fazer, quer falar com o seu amorzinho, quer ligar para a sua amiga, para a sua mãe, não sabe onde fazer recarga de celular aqui na Alberto Brown. Eu falo para você, aqui na Inova Confeitaria e Sorveteria. Isso mesmo, para você que precisa de crédito para o seu celular, venha para cá. Nós temos todas as operadoras. Ai, fácil, fácil para você, né? E além disso, está chegando já São Cosme e Damião e tem promoção aqui também. Olha, temos preços muito bons aqui, você não vai se arrepender. Venha para cá conferir as nossas ofertas. Cada delícia, faça a alegria da sua família e de quem você quiser aqui na Inova Confeitaria e Sorveteria. O endereço é muito simples, Avenida Alberto Browne. 127, em frente às lojas americanas. E para mais um ponto de referência, pertinho da Galeria Suíça. Isso. Para você que é uma mulher moderna, gosta de ficar sempre na moda, a Make é a loja especializada para você. Além de moda feminina, já com a coleção Primavera-Verão, não é, Bruna? Isso, a gente já está com a coleção Primavera-Verão 2016, com muitas novidades, muitas coisas bonitas, tendência. Tudo de melhor você encontra aqui na Make. E também muitos acessórios. E hoje, a Bruna separou para a gente algumas bolsas que também estão, né, com tudo agora para Primavera-Verão. Então, as bolsas em formato de saco, elas voltam, né? E essa, ela tem uma proposta bem original, que é com as franjas. E as franjas predominam mais uma vez o verão. E essa bolsa é bem legal, que ela tem uma alça. Se você não quiser usar ela assim ou assim, você pode usar ela transversal. Ah, que bacana! Bem bacana. E aí, também tem uma outra opção, você que não gosta muito de franja, mas está super em alta, tem essa aqui, que é mais clássica. Isso, essa é um chininho maleta, né, bem bacana. Aí veio essa parte, que faz um diferencial já para o verão, que é tendência, tipo como se fosse uma corda, né? Fica uma coisa bem bacana. Tem aqui o dourado também. Tem o dourado. Essa é uma bolsa que combina qualquer tipo de roupa, qualquer estilo? Qualquer tipo de roupa, qualquer estilo. E é uma cor boa, porque assim, dá com estampado, dá com preto, dá com vermelho, dá com tudo. Então, eu posso dizer, assim como a bolsa preta ou a roupa preta, branca, essas peças são coringas, essa daí é uma coringa também que a gente deve ter? É uma coringa. Essa cor de bolsa, ela é bem coringuinha. Eu separei a t-shirt, né, que é uma peça coringa também. A gente usa com jeans, com calça, com saia, short. E essa é bem legal, que na frente ela é estampada, mas atrás ela tem uma renda. Então, ela fica muito bonita e dá com tudo, né? Dá para usar durante o dia, a noite também, colocando acessório diferenciado, fica super bonita. Isso. As camisetinhas voltam com tudo agora no verão. Esse modelinho é bem bacana, que ela é tipo um cetim e tem um detalhe do guipir, que faz uma diferença e fica bem bacana também. Também tem ali vestidos, calçadinhos, tem moda para gestante também, adorei ali. Os modelos que você separou, tem a saia mais alta, que dá uma cinturada também. Isso, a saia alta, ela vai usar muito no verão, tanto com camisetinha por dentro ou com cropped. Então, fica bem bacana. Tanto a sainha, quanto a saia longa. É tendência para verão e alto verão. Então, você não pode perder tempo, tem que vir para cá, para a Make. Como a Bruna falou, parcela para você em até quatro vezes no cartão de crédito. O endereço é muito fácil. Rua Nossa Senhora de Fátima, número 58, ao lado do Hotel Sanjaia. Convido o pessoal para vir para cá, Bruna. Vem para a Make. Vem mesmo. Offshore, estilo e bom gosto ao seu alcance, também aqui no nosso TVC Shopping. E você aqui vai ficar super bonita, super bonito também. Aqui é uma loja especializada em moda feminina, masculina e também em sapataria. Acessórios você também encontra aqui. Agora também tem muitos óculos, Karina. Isso, Bruna. Nós temos vários óculos. Agora os óculos aveludados estão super em alta, com a lente mais espelhada. Tem a linha também masculina? Temos, temos também masculinos. Os nossos casacos estão com 30% de desconto. Nós temos também a nossa nova coleção, coleção Primavera Verão. Que é um arraso. E você separou alguns modelos para a gente. Isso, Bruna. Separei os modelos de vestidos, shorts, camisetas e vários outros. Porque você aqui, claro, vai ficar sempre na moda. E eu separei agora esse vestido da nossa nova coleção Primavera Verão. Uma estampa bem alegre, um tecido leve. E também tem aí um vestido super lindo, Karina. Uma cor bem, né, da estação também. Um amarelo que vem com tudo. É sim, Bruna, amarelo agora vem com tudo. Esse vestido acenturadinho, com detalhe da telinha, que está super em alta. Tem também detalhe nas costas. E esse último look feminino é uma blusa estampada com a calça jeans. Um look casual para o dia a dia. Nós temos outras estampas também da blusa, outros modelos. A calça cintura mais alta. Isso, nós temos calça cintura alta, média, baixa. Setembro chegou com tudo também aqui na Offshore. Está com calor danado, tá? Quer refrescar? Aqui você vai encontrar as roupas mais fresquinhas e também os calçados. Adorei esse aí. Já sei que vou presentear o meu maridão. Isso aí, Bruna. Nós temos sandálias Ryder, Nike e Mormai. Agora para Primavera Verão. E com precinho, né? Isso. E promoção também para você. Além, é claro, de tênis. Tem também aqui muitos calçados bacanas. Cano curto, cano alto. E também tênis de marca. Isso aí, Bruna. Nós temos Mike, Mormai, Mizuno, Puma, Rox. Bad Boy. Isso. E, Bruna, falando mais um pouquinho dessa marca, Rox. É uma marca que os skatistas adoram. Os jovens também. Nós temos bonés, tênis. Temos a botinha também. E eu falo que aqui você monta um look completo. A linha feminina também está um arraso. Nos calçados você vai se sentir ainda mais bonita. Sandalinha rasteirinha linda demais, Karina. E, Bruna, nós temos essa sandalinha também super confortável, das tiras coloridas. Com outras opções de cores. Com outras opções de cores. Temos também sapatilhas, sandálias de salto. E aqui nós parcelamos as suas compras em até seis vezes sem juros nos cartões de crédito. Ou, se você preferir, você também pode fazer o seu crediário aqui na Offshore. Porque você sabe... Offshore, estilo e bom gosto ao seu alcance. Vem pra cá. Você sabe que a gente só coloca aqui no nosso programa o que a gente acha que é o melhor pra você. Por isso, comodidade, preço baixo, o supermercado. Você já sabe, Pepe e Gabriel em Varginha com muitas promoções. Pra toda a família Marquinhos, sempre a nossa alegria estar com você e com muitas ofertas, né? Esse aí, Bruna, o que o Bruna tava dizendo agora, né? A gente sempre diz que é comprar com conforto, qualidade e economia. E pra começar, hoje, pra começar bacana, vai começar massa. O programa vai começar massa aqui, ó. Massa Sapore, né? Espaguete Sapore. Pacote de quilo, R$ 1,99, gente. Dá nem pra acreditar. Não dá pra acreditar. É massa demais. Sacode a tela aí. O preço cabe no seu bolso e você tem que correr pra cá. Essa bala solta quase mendão. Nossa, quer ter que cair o preço, não é você, não. Agora, arroz figueira, pacote de 5 quilos. Arroz figueira, tipo 1, pacote de 5 quilos. R$ 8,98. Maravilhoso, tá, gente? Agora, óleo de soja, coca mar, 900 ml. R$ 2,38. É isso aí mesmo que você tá ouvindo, tá acreditando, não? Tem que correr mesmo pra cá. E outra coisa, tem que falar o seguinte. A gente coloca aqui os nossos preços, a gente divulga pra você. Você não pode deixar pra amanhã, tem que vir logo. Porque a promoção é enquanto durar o estoque. Vai muito bem colocado, Bruno, é bacana. Vai ter uma tendência aí de volume de venda maior. Aí acaba o estoque, você fica sem. Não pode, você tem que aproveitar, vem correndo. E aproveitar essas promoções, são maravilhosas, hein, pessoal? Então, vamos lá, óleo de... Você não tá acreditando, mas eu vou repetir. Óleo de soja coca mar, 900 ml, R$ 2,38. Balança a tela aí, o preço aqui, ó, é demais pra você, não. É de menos, é muito barato pra você. É, preço de menos, isso aí, mano. Agora, ó, Nutella, 140 gramas, aquele potinho, né, na Nutella. É R$ 4,99, pessoal, inacreditável, né? Agora, ó, suco de soja, né, que é saudável pra você e pra família aí, ó, sabores. Tem o original, maçã, abacaxi e pêssego, né? Suco de soja, só é suco de um litro, R$ 1,99, cara. E agora, refrescando, calorzinho chegando, nada melhor do que um suco saudável pra toda a família. É, suco de soja é maravilhoso, né? Pra quem tem alergia a lactose, toma suco de soja, que é maravilhoso. Tem que ter fibra, bacana, né? Agora, gente, olha, pra você, papai, mamãe, pra você também garantir o leite das crianças, leite macuco, litro no PP, Gabriel, R$ 2,49, é isso aí. R$ 2,49, sacode a tela aí. E balança geral. Não cai não, meu Deus, cai só o preço, hein? Agora, pra ficar tudo limpeza, Bruna, amaciante Comfort, 2 litros, R$ 6,99. Não dá nem pra acreditar, mas o amaciante Comfort, 2 litros, R$ 6,99, né? Pra dona de casa que conhece o produto indispensável, a apresentação, sabão em pó, homo de quilo, R$ 5,99. Quero falar pra você o seguinte, você pode parcelar as suas compras, aqui você ainda tem açougue, como o Marquinho sempre fala, carne fresca todo dia, tem a padaria mais completa, e você não pensa que o supermercado fica longe, não. São apenas 5 minutinhos do centro, corra pra cá, aproveite a sua chance de economizar. É no supermercado PP e Gabriel. Hoje estamos aqui inspiradas pra levar pra você o que há de melhor aqui da Semendo. Não conhece essa loja? Essa loja é completa pra você que quer presentear. Também tem livraria, você ainda pode optar ainda por CDs, CDs evangélicos. É uma loja completa pra você, Denise. Que linda está a sua loja, bem colorida, já em ritmo de primavera. É, a gente adora usar as cores, né? Então, hoje eu separei, gente, uma coisa muito mimosa pra mostrar pra vocês. É novidade pra você colocar no quarto da sua menina. Também fica a dica de pra presentear um neném que nasceu, que são, ó, esses porta-retratos. Olha que lindo aqui, seu Mendonça. Tem o porta-retrato, tem o aparador de livro, caixinha organizadora. E também, Bruna, eu separei aqui pra lembrar que, olha, gente, em tempos que a gente precisa ficar sempre atentos à vacinação, essa é a capinha pra carteirinha de vacinação do seu filho. Tem a carteirinha de vacinação da minha princesa e do meu príncipe também. Ótima sugestão pra você presentear a mamãezinha que acabou de ficar grávida ou que acabou de ganhar um neném. Ficam essas sugestões. Essa linha dos ursinhos, que tem porta-retrato, aparador de livro e caixinha organizadora, você também encontra para os meninos, bem como também a carteirinha pra vacinação. Gente, tem muita coisa linda, é difícil até de selecionar pra mostrar pra vocês. Mas vale a pena você vir aqui na Semeando, Rua Ariosto Bento de Mello, número 30, loja 2, pra conferir as novidades. A linha para os casais apaixonados, que eu acho super importante mostrar, se eu te amo, tem também as taças, as garrafas térmicas, tem ali as canecas, as almofadas. E como sempre, a Denise tem uma dica sensacional pra você, a dica de leitura. Já que a gente estava mostrando as dicas para os casais apaixonados, eu achei muito interessante também mostrar como dica de leitura esse livro, que é o que não me contaram sobre o casamento, mas que você precisa saber. Num caso, o livro até muito interessante, a capa, né, que é metade de uma laranja, metade de um limão, não casa duas pessoas iguais, são pessoas diferentes. Então, a gente precisa, né, com o uso da leitura, a gente aprender um pouco mais sobre os relacionamentos. Porque é verdade que todo relacionamento não é fácil. O casamento também, por si só, também não é fácil. Mas com o recurso da literatura e tendo Deus sempre ao nosso lado, com certeza você vai ter um casamento feliz. Então, a minha dica é assim, não invista só na decoração, só na festa. Invista em você, aprenda mais sobre o que é se relacionar, porque casamento sempre é ceder. A gente sabe disso, né? Isso é verdade. Você gostou dessa dica? Corra pra cá, pra Semeando, que fica aqui na Rua Ariosto de Melo, número 30, loja 2. Rua Ariosto, Bento de Melo, número 30, loja 2. A loja aceita a Vale Cultura e você ainda pode parcelar as suas compras. Vem aqui e diga que assistiu o TVC Shopping, pagamento à vista, um desconto especial pra você. Rua Ariosto, Bento de Melo, número 30, loja 2. Você conhece a Escola Tempo do Saber? Ainda não? O momento é agora. Você vai conhecer essa escola que preza pela educação do seu filho de uma maneira diferenciada. E eu tenho certeza que você em casa vai se surpreender. Eu vou conversar agora com a Patrícia, que é diretora da Casa Escola Tempo do Saber, e vai contar pra gente como é o trabalho deles aqui. Então, Bruna, nossa escola está preparada pra atender o seu filho do berçário ao ensino fundamental. Então temos berçário, educação infantil, ensino fundamental. Em cada etapa, a criança é estimulada e preparada pra aprender o melhor, pra desenvolver autonomia. E como é que é o trabalho no berçário? O berçário é através da estimulação. O bebezinho é colocado em contato com histórias, com fantós, com música, através de muito amor, carinho, atenção das educadoras. Ele vai desenvolvendo, se socializando com as outras crianças, com os amigos, né? E assim vai sendo estimulado. E aí depois chega o momento que ele tem que ir para o maternal, que é o infantil também. É, educação infantil. Nós trabalhamos com a educação infantil, onde já vai sendo trabalhada a questão da autonomia, a socialização, onde ele interage com outras crianças, a questão de regras já vai sendo estabelecida, como fazer a rodinha, os momentos de fila pra lanchar. É bem interessante. E olha, gente, aqui o espaço é muito bacana mesmo. O seu filho vai ter segurança, aqui tem a área verde, as crianças têm contato com a natureza, além de brincarem bastante. Sim, eles brincam. Todo momento é de brincadeira. A criança aprende através do lúdico, através da brincadeira. Então, assim, tem que ser prazeroso, Bruno, porque a criança não fica mais, assim, a gente não consegue mais educação dentro de quatro paredes, numa sala de aula. Então elas vêm para o tanque de areia, elas brincam na horta, elas acompanham o crescimento da folhinha na árvore, e aí já vai trabalhando as cores, já vai trabalhando diversas questões através da música. Ela vai se desenvolvendo através de diversas possibilidades. E olha, a gente vê o quanto que a criança desenvolve mesmo. A gente tem contato com outras mães que falam muito bem da escola, pelos profissionais que trabalham aqui com todo o amor, com toda a dedicação, e merecem a nossa nota 10, né? Porque eles fazem tudo com muito carinho. E a gente vê também o método de ensino que vocês usam aqui, que é diferenciado. Qual que é o método? Nós trabalhamos com um sistema positivo de ensino, onde nossos profissionais, nossos colaboradores, são capacitados e vão trabalhando, desenvolvendo cada conteúdo, através da nossa proposta, que é sócio-interacionista. A gente trabalha dentro dessa pedagogia, sócio-interacionista, que valoriza a criança, mas ela valoriza também a interação que ela tem no meio. Então a gente aproveita todas as áreas da escola para estimular essa questão da criança. E o mais legal também, a gente aqui tem a interação entre família e escola. Sim, a gente sempre está buscando a participação de vocês em casa, para estar junto com o filho, aqui na escola, se desenvolvendo. Não é só através de dever de casa. A gente faz oficinas, nós temos encontros, vamos ter agora a festa da vovó e do vovô aqui na escola, onde é o momento de cada um estar interagindo com o seu filho aqui dentro. A família em primeiro lugar também. Você está curioso, não está? Está curiosa? Tem que correr para cá para conhecer. E como eu falei, tem toda a segurança também aqui na escola para o seu filho. Tudo é no tamanho do seu filho. Tenho certeza que ele vai amar, vai brincar e vai aprender bastante. O telefone para mais informações é o 2522-3181. E para você que mora distante, não tem como trazer o seu filho aqui, a escola disponibiliza o transporte para o horário parcial. Sim, a gente, nós trabalhamos com o horário parcial e transportamos o seu filho com todo o cuidado e carinho que ele merece. Ah, e para você que quer saber o horário que abre a escola, eu conto, que é o período integral. Sim, trabalhamos a partir, a nossa escola está funcionando, a partir de 6h40 até as 19h. Então, facilitou a sua vida, não é mesmo? E o preço também vai gostar. Entre em contato, corra para cá. O endereço é Rua Tiradentes, número 80, centro. O telefone é 2522-3181. Venha fazer uma visita, você vai gostar e seu filho mais ainda. E aí E aí Você vai conhecer agora um local que une o conceito de moda e beleza. Boutique da Lu fica aqui na Rio Osto Bento de Melo. Você que é uma mulher requintada, gosta de ficar sempre bonita, aqui é o lugar certo pra você. Eu vou conversar com o Mikael que vai contar pra gente as novidades. Fala tudo Mikael, pra quem não conhece ainda esse espaço. Isso mesmo Bruna, Boutique da Lu é o novo conceito de moda aqui na cidade, onde a gente agrega tanto a parte de roupa quanto de beleza também. A Boutique tem todos os estilos, desde o básico ao casual chique e ao sofisticado também. Dependendo da ocasião e os tamanhos amplos. Moda plus size, como vocês estão vendo aqui agora, a nossa modelo, a Larissa, modelo exclusiva da Boutique, que está apresentando alguns looks, algumas propostas desse verão que a gente vai lançar. Como é que é a forma de pagamento? Ah, nós temos vários tipos de formas de pagamento, né? O cliente pode optar desde o nosso crediário próprio, ao parcelamento em cartões de crédito ou até o pagamento em débito. E olha que eu achei o máximo, o Mikael dá aquela consultoria que você merece. Tá na dúvida de qual looksar em um evento especial ou no dia a dia? Mikael ajuda, né Mikael? Claro, pra todas as modas, lembrando isso. A Boutique, ela vai desde o básico, a nossa linha jeans é muito bacana, a nossa malharia e até os nossos vestidos mais sofisticados, com estampas exclusivas, marcas exclusivas. E o melhor de tudo, é uma modelagem ampla pra te deixar mais ainda confortável, sempre, né? Com certeza! E o espaço é lindo e também agora a Boutique da Beleza. Olha, a Boutique da Beleza é um novo espaço que a gente abriu aqui em cima, na Sobreloja, e oferece vários tipos de tratamento. O serviço de coloração, a parte de massagem, estética com depilação, drenagem linfática. Vanessa, o que você tá achando do tratamento aqui na Boutique da Beleza? Olha, ótimo! As meninas maravilhosas, muito atenciosas. Você chega aqui e se sente em casa, né? Isso é muito bom. E eu tô adorando, tô gostando muito, né? Já conhecia o trabalho antes e não largo mais, nunca mais. O que você tá fazendo agora? Agora estou colocando a unha de silicone, né? E fazendo hidratação no cabelo. Vai ser daqui linda! E recomenda o tratamento aqui no espaço dedicado à beleza. Pra todas as mulheres que quiserem ficar mais bonita ainda do que já são, recomendo sim. Ah, você aí que é magrinha, viu algumas imagens da modelo plus size? Aqui também tem a moda pras magrinhas. É uma outra inovação também da Boutique da Lu. E agora a gente vem com a moda tradicional, né? Do 34 ao 40. E olha só, promoção pra você aqui também é o que não falta. Tanto aqui na loja, que tem vários modelos em promoção, e também no salão de beleza. Preço promocional pra você. Corra pra cá. Vou falar pra você agora o endereço. Ariosto Bento de Melo, número 5, loja 4. Isso, o telefone 2523 8574. É só ligar e agendar o seu serviço com a gente. Com certeza. Vem pra cá. O óculos dá todo aquele glamour. Por isso você tem que encontrar o óculos de sol que combina com você na loja certa. É na Coyote. Aqui tem várias opções de armações, tanto de óculos de grau, quanto de sol também. Por isso eu vou conversar com a Verônica pra contar pra gente as novidades e o que vai ser tendência também agora na estação Primavera. Verão, conta pra gente, Verônica. Então, agora a tendência dessa estação são os redondinhos, né? Os redondinhos, espelhados. Tem estilo aviador, também tá saindo muita coisa. É. Tanto pra homem quanto pra mulher, o espelhado também é tendência para os homens? Isso. Também é tendência pro homem de um jeito menos despojado, mais discreto, mais masculinizado. Também é tendência. Mas a mulher, vamos falar agora pra você que tá sentadinha no sofá, que quer mudar, que quer ter aquele glamour que o óculos provoca também. Tô me sentindo uma lady com este óculos aqui. Tem também armações e óculos de sol pras mulheres mais contemporâneas, aquelas mais clássicas também. Tem, claro que tem. A gente tem a coleção nova de estilos mais clássicos, estilos mais autênticos. Tem bastante. Muita cor também? Muita cor, a gente tem colorido, a gente tem de madeira, a gente tem mais espelhado, degradê também bastante. E qual o preço? Olha, tá saindo aqui na loja 160 qualquer modelinho, mas é só vir aqui que a gente faz um desconto. Bem legal. E aí, Vônia, é super bacana que ela ainda parcela pra você em até 6 vezes sem juros. Tanto na linha masculina quanto feminina e também infantil. E é isso que a gente vai falar agora. As crianças que precisam usar óculos, os pais podem vir aqui e trazer a receita que vocês fazem óculos de grau para as crianças. Fazemos. A gente tem várias armações aqui pra criança ficar, pra se adequar melhor, pra ela ficar confortável. Porque a criança tem que ficar confortável com óculos, né? E a partir de quanto tá o óculos de grau? A partir de 100 reais pra infantil, isso. E óculos de sol também pra criançada? Também tem a partir de 40 reais. 40 reais qualquer óculos que tá, na verdade. É? Então, cada óculos por 40 reais, né? Em relação à promoção. Mas você de casa adorou a linha Coyote? Que bom! Mas você também procura estilo Ray-Ban? Ocline? Aqui também tem essas marcas famosas. Isso, também temos ocline, Ray-Ban, todos os modelinhos. Se você quiser um modelo especial, vem aqui que a gente pede encomenda. E olha, o legal também, a Coyote, é que você não vai apenas comprar o óculos e vai ter a sua garantia. Vocês fazem um trabalho bacana. Se a pessoa enjoou da cor do óculos, vocês mudam a cor. Dão também a garantia estendida, né? Exatamente. A gente tem a garantia de um ano, mas a gente sempre fala. Pode trazer aqui que a gente dá um jeitinho. A gente sempre dá um jeito. Na cor, se você quiser, já tá enjoado daquela cor, pode trazer que a gente pinta de outra cor. A lente também, a gente bota outra lente. Então você vai sair daqui satisfeito. A Coyote tem loja aqui no Cadima Shopping, tem no Friburgo Shopping. A loja de fábrica também abre no final de semana, que fica lá na Friburgo Teresópolis, ao lado do Hospital São Lucas. E também tem outra loja lá em Olaria. Fica fácil demais, facilita a sua vida. Você pode parcelar suas compras em até seis vezes, sem juros. E também a maior rapidez na entrega dos óculos de grau. Isso mesmo, a maior rapidez. A gente tá hoje em dia fazendo até, tem óculos de três a quatro dias, que a gente dá. Então tá esperando o que? Corra pra cá. Veja o mundo pelas lentes da Coyote. Hoje no nosso programa vamos falar sobre fotos para e-commerce, sites de vendas. E muitos profissionais têm escolhido o Estúdio Foto Designer, graças a você também que tá ligadinho, que pode correr pra cá e vai ter um preço promocional também para a sua empresa. Agradeço sempre a audiência do nosso TVC Shopping. Genglis, conta pra gente como é que é essa sessão de fotos. A sessão de fotos, como a gente costuma fazer aqui, a gente até fala com o cliente, ela não começa no dia. Ela começa assim com o preparo bem antes, um mês antes, consulta com a empresa. Então a gente vê o que a empresa quer atingir. Então a gente vai procurar uma modelo adequada para o estilo da empresa dele. Então não é uma coisa assim, ah, cheguei aqui e vamos tirar foto. Não. A gente vai estar pesquisando uma modelo bacana, que seja a cara daquela empresa, para realmente fazer a marca crescer cada vez mais. Que é a nossa importância. O que a gente pensa aqui é fazer a marca do cliente crescer. Não é apenas o meu trabalho, mas pensar sim na sua empresa. Você aí que é empresário, não é só fazer a coisa. Eu quero fazer sua empresa crescer para que a gente possa estar dando continuidade e fazendo um produto bacana. E conta pra gente também como é que é o trabalho em equipe. Você tem a modelo, também tem ali o profissional qualificado para maquiar, para realçar ainda mais a beleza da modelo e tem sua equipe também. Isso. A gente tem vários profissionais envolvidos, tá? Então a gente tem, assim, vários maquiadores que a gente tem contato. Então a gente passa o orçamento de cada maquiador para o cliente. Várias modelos, como eu te falei, né? O perfil de cada empresa a gente vai estar pesquisando. E fora a equipe de pós-produção, que é muito bacana. Nossa empresa tem uma equipe muito bacana, estrutura de designer muito legal. Fazer o tratamento de photoshopping, todo aquele cuidado para que a foto realmente, no final, seja aquela foto de você abrir o site. Nossa, esse site é de Friburgo. Nossa, que empresa é essa que eu nunca ouvi falar. Então a gente tem esse cuidado muito grande com as empresas que a gente trabalha. Como é que é trabalhar com o Denglish? Ah, é muito legal. Ele é muito dinâmico, é muito profissional. Eu gosto bastante. A escolha do estúdio foi por conta do profissionalismo do Denglish, da Georgiane e também pela equipe que a gente contratou como maquiador a modelo que vai fazer as fotos. Tudo para a gente buscar fazer o melhor no site para atrair mais vendas para o nosso negócio. Para os nossos empresários, para os confeccionistas que estão assistindo o nosso programa, tem também preço promocional. Tem que correr para cá, né? Tem que correr para cá e vem porque a gente está com o melhor preço de Nova Friburgo, com a melhor qualidade da região. Então vem para cá que o preço você vai gostar. A gente combina, a gente parcela tudo o que você precisar aqui para que sua empresa seja divulgada realmente na internet. Com esse aumento de internet, com vendas pela internet, eu acho que é o momento de você estar investindo e estar correndo atrás para você não ficar para trás, entendeu? Entra no mercado agora e mete a cara que você vai ver o resultado que vai dar na sua empresa. É, e empresário também aposta e confia no trabalho do Denglish e da Georgiane no estúdio Fotodesign. O Mini Shopping tem um mundo de produtos para você escolher. Eu adorei esse carrinho aqui para eu fazer minhas compras. Isso aí, todo mundo que quiser fazer as compras, temos carrinhos, chegou novinhos em promoção para todos os clientes fazendo feira no domingo. E tem outros produtos também em ofertas. Vou importar aqui que o telefone está tocando, é o patrão. Ih, patrão, fala aí. Oi. Aham, botar em promoção os potes? Ok, pode deixar. Qual o valor? R$ 9,99. Então, potes para você R$ 9,99. Esse aqui? Com nomes de mantimentos. Para arroz, farinha, feijão por R$ 9,99. É vindo, barato, promoção. É hoje no Mini Shopping. Loucura geral aqui no Mini Shopping. Isso aí, nós temos o Puff colorido por R$ 52,90. Abaixou o preço e o Puff estampado por R$ 49,90. Aquele sofazinho para a sua criança poder sentar, assistir o filmezinho dela, nós temos aqui também no Mini Shopping, tá? Sapateira, cabe 21 sapatos, 21 pares. E ela pode ser interna, dentro do guarda-roupa ou por fora na área de serviço. R$ 99,00 por R$ 79,99. Já entrou em promoção o produto novo. Temos também o aparador abajur de várias tonalidades, dourado, preto e com a capa. Mais singela aqui é o amarelo, o branco. Fala para mim, tem desconto também no aparador? Tem desconto. Na compra em dinheiro você ganha 5% de desconto. Ou dividido em seis vezes no cartão. Essa aqui é a maleta que todo homem adora para guardar as ferramentas. Você vai casar? É mesmo? Quer fazer uma renovação dos seus utensílios, das suas vasilhas? Então, aqui é o lugar certo. Deixa aqui a sua lista de casamento, a sua lista de chá de casa nova. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, vai comprar e vai economizar também. Não é mesmo, Jean? Isso aí. Toda linha de acrílico e linha de vidros para casamento nós encontramos aqui também para você. Tem queijeira, tem boleira, tem porta-presunto, porta-queijo junto, tem garrafa, tem copos. É uma infinidade de produtos. Até para o cachorro, gente, para colocar a ração tem aqui também um preço ótimo, R$ 4,99. Promoção que não falta. Potes com descontão. Três potes por apenas R$ 2,99. Isso aí. Cada pote desse, redondo, retangular ao quadrado, por apenas R$ 2,99. Também temos, lembrando aqui, lâmpadas por R$ 4,99. A promoção de hoje. Mini Shopping. Tem tudo para embelezar a sua casa. E tem mesmo, gente. Corra para cá. Fica aqui em Holaria, pertinho da praça, aqui no bairro. Aqui é fácil, fácil de você encontrar tudo o que você precisa. A Avenida Júlio Antônio Tuller. Ah, corra para cá e diga que assistiu o TVC Shopping. Aqui tem facilidade também no seu pagamento. E você vai adorar o atendimento do Jean e de toda a equipe. Venha para cá. A Avenida Júlio Antônio Tuller. Legenda Adriana Zanotto